Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pega Pega. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Sábado, 13 de novembro, no capítulo de hoje... Depois de ver Eric visitando Arlete, Júlio vai até a casa de suas tias cobrar satisfações da mãe. Querendo saber o que ela e o empresário tanto conversaram, o garçom coloca a ex-taxista contra a parede. Responde, mãe, o que o doutor Eric veio fazer aqui? Afirmando não saber do que se trata, Arlete inventa uma história e avisa que o empresário só ficou preocupado, pois durante o julgamento ela acabou ficando muito nervosa. Sem conseguir acreditar na história da mãe, Júlio afirma que a namorada de Pedrinho está mentindo. O que de tão importante você conversou com o doutor Eric, a ponto dele vir aqui conversar com você? Salva pela chegada de suas irmãs, Arlete avisa ao filho que depois eles conversam sobre essa história. Implorando, Júlio pede para que Arlete não minta mais para ele. Visitando uma lagueta na cadeia, Eric pressiona o rapaz por acreditar que ele só está usando Maria Pia e que ela está sendo enganada. Afirmando que nunca usou a moça, Vitor enfrenta o empresário, deixando bem claro que a única pessoa que usou a filha de Lígia foi o próprio Eric. Ao descobrir que Maria Pia gerou bebete em uma barriga de aluguel, Malagueta fica chocado e se despede de Eric. Aproveitando que está de passagem pela delegacia, Antônia revela o caso de Mirella acompanhada de Domênico. Já sozinha na sala, Enquanto o ex-namorado busca o celular que esqueceu, A namorada de Júlia pega de surpresa com Nina oferecendo um café. Mesmo tentando recusar, Antônia acaba sendo forçada a beber um gole E finge amizade com a investigadora. Já só ex-condomênico, Antônia conta que fingiu beber o café, Pois estava com medo de que Nina pudesse ter colocado algo para dopá-la. Na sala de Siqueira, Antônia ouve as lamentações do delegado Quanto ao envolvimento de Nina com Ataíde. Implorando, Siqueira pede para que Antônia volte para a delegacia Para investigar Nina de perto. Explicando que no momento precisa priorizar a vida pessoal, Antônia agradece, Mas acaba recusando o pedido. Sem a policial em sua equipe, O delegado então avisa para Expedito e Domênico Que os dois terão que ficar na cola de Ataíde e Nina. Conversando com Lígia, Ataíde avisa que eles ainda não podem sair do país, Pois está esperando o cara que irá resolver a situação de sua tornozeleira eletrônica. Desesperada e percebendo que o cerco está se fechando cada dia mais, Lígia deixa bem claro que quer viajar o quanto antes. Ouvindo a conversa dos pais, Maria Pia pergunta que viagem é essa que eles irão fazer, Já que o pai está com uma tornozeleira agarrada na perna. Tentando desconversar, A madame explica que só precisa passear um pouco para espalhecer a cabeça. Visitando Douglas, Bebete aproveita para elogiar a relação dele com Gabriel. Desabafando, O gerente conta que a mãe do garoto quer levá-lo para morar com ela em um cruzeiro na Grécia. Incentivando-a a não deixar que isso aconteça, A filha de Eric avisa que o gerente precisa fazer alguma coisa para tentar impedir Raquel. Você tem que lutar por ele, não desiste, ele é o seu filho também. Decidida a contar toda a verdade para Pedrinho, Arlete esbarra com o namorado na vila onde moram E avisa que precisa ter uma conversa com ele urgente. Ao ficarem sozinhos na casa do ex-dono do Carioca Palace, A mãe de Júlio confessa que escondeu por muitos anos quem era o pai de Júlio. Criando coragem, A ex-taxista acaba revelando para o namorado que Júlio é filho do pai de Eric. Completamente em choque por saber que o garçom é irmão do empresário, Pedrinho deixa bem claro que não irá julgá-la, Mas avisa que ele poderia saber dessa história antes. Acolhendo a namorada, O avô de Luísa pergunta como Arlete acha que será a reação de Júlio com a notícia. E chorando, A irmã de Prazeres diz ter certeza de que o filho ficará com raiva dela. Procurando por Gabriel no hotel, Raquel, ao perguntar onde está o garoto, Acaba sendo repreendida por todos os funcionários, Por querer levá-lo embora do hotel. Ao esbarrar com a mãe do filho de Douglas pelos corredores, Nelito avisa, Ah, então você que é a mãe do Gabriel? Muito feio o que você está tentando fazer, Levar o menino embora daqui. O Biel é um garoto muito querido e está sendo muito bem tratado aqui no hotel. Você abandonou o menino aqui para viajar pelo mundo. Intrigada com o interrogatório, Raquel aponta o dedo na cara do irmão de Antônia, E deixa bem claro que não deve nenhum tipo de satisfação a ele. Rebatendo, Nelito avisa que não está nem um pouco interessado na vida dela. Conversando com Luisa, Eric conta para a esposa que acabou revelando o segredo de Maria Pia sem querer para a malagueta. Logo depois de pedir para que o marido tenha cuidado ao se aproximar do casal, Luisa acaba passando mal na suíte e corre para vomitar no banheiro. Andando de um lado para o outro da casa, Antônia conta para Júlio que esteve na delegacia e que sentiu falta do local. Depois de queimarem a comida, os dois decidem sair para jantar. E ao saírem de casa, Antônia é abordada por jornalistas, questionando se é verdade que a policial largou a profissão para ficar com o bandido. Se sentindo invadida, Antônia deixa bem claro que não tem nada para falar com ninguém. Já no restaurante, jantando com o namorado, a ex-policial fica surpresa com a chegada de Agnaldo e Sandra Helena no restaurante, e com Júlio os convidando para sentarem em sua mesa. Totalmente desconfortável com o papo entre eles, Antônia fica bastante alterada de vinho, acaba rindo da cara dos três e avisa que eles entrarem em uma furada quando decidiram roubar o Carioca Palace. Mais uma vez na polícia para prestar depoimento, Aníbal é interrogado por Domênico e Siqueira. Ao ser avisado de que foi pego mentindo entre os depoimentos prestados, o marido de Dulcina fica em choque ao ser questionado do porquê mentiu para a Polícia Federal, dizendo que não trabalhava para Thaíde na época do acidente que matou Mirella. Ao final do capítulo, depois de ser avisada pelo advogado de Malagueta que o namorado pediu para que ela fosse urgente ao presídio, Maria Pia chega ao local e fica completamente sem chão ao ser questionada do porquê não revelou antes que havia dado a luz a Bebete. MÚSICA 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 Esse foi o resumo de hoje da novela Pega Pega. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. MÚSICA MÚSICA Tchau.